Fala aí, Tuzinho, onde que tu quer cair, meu parceiro? Mesmo lugar de sempre. Pô, que tal, beleza. Eu tô lá em cima do relógio, velho. Mano, quanto cara! Não, não dá, não. Normal, normal. Ah, derrubei. Derrubei um. Não vou, não vou. Rapaz, eu matei esse cara sem Laura, tropa. Me inspiro pra eu matei esse cara sem Laura, mano. Ave Maria, chegou bugar meu som. Deus do céu. Ah, não, velho. Socorou, socou, socou, socou. Caramba, quem é que matou esse cara? Meu irmão! Quem é que matou esse cara? Ah, samurai, tu é meu herói, meu parceiro. Na moral, velho. Caramba, gostei, hein. Que isso? Ai, tava mudado. Bora, meu gru... Matei três. Platini! 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 Aonde? Cadê tu? Deve ter mais aí, ó. Cuidado. Não, tem mais, tem mais. Gato, tô tentando, tá passando vergonha. Gato, você jogou melhor que isso. Bora, velho. Ave Maria. Ai, cara aqui, cara aqui. Aonde? 150. Ai, ai, youtuber, já tomei. Ai, 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 ai. Quem papou aqui, velho, na moral? Quem me salvou, meu amigo? Tem mais um paparo aqui, meu irmão. Dá um paparo aqui, meu irmão. Tem dois tiros, mano. Pô, assim que... Tem um f*** de papudo. Ô, valeu. Aí, peguei a W aqui também agora, você vai ver a de mim. Pagamotado. 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 Amigo, vocês tão brincando aí, mano? O cara tá correndo aqui, ó, meu amigo. Ó. Já matei oito, já matei oito, bora, 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 matei oito. Mentira. Matei, cara. Inclusive, você sabe quando mata muito no começo assim, daqui a três minutos tá morto, né? Maluco, é vídeo, é vídeo. Reza a lenda. Reza a lenda. Pagamotado, né? Vídeo, vídeo, vídeo. Pô, vamos separar dois dois, então vai matar metade do mapa. Bora, bora, bora. Dá pra bater o recorde, mano. Cadê? Tô indo no Factory. Vai dois, observei. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Quem é que vai vir comigo? Vem pra cá, meu amigo. Ué? Ó, tem gente que vai atirando. Meu Deus, chegou de carro. Cadê, cadê? Foi, já foi. Tem gente de carro aqui, tu. Mas tá na Clock Tower? Vou morrer, vou morrer. Vem lá e vem lá e vem de carrão. Ah, morri, velho. Vai me finalizar, velho. Quero ajuda, me ajuda. Muitzão, só se liga, Muitzão. Tela. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá no gelo, vai lá no gelo. Boa! Boa! Nas minhas costas, tem um crush, bata! Não tira. Tá meado, tá meado. Boa, meu... Tem outro. Matei. Ave Maria, mano. Ó o menor aparecendo aí, rapaziada. Caralho, vou reportar, mano. Valeu, crash! Não! Bora, bora, bora. Quem vem, quem vem, quem vem? Trava uma gelada, congela só. Vai, vem, vem, vem. Ih, tô sem gelo. Calma aí, eu também tô sem gelo. Bora, lutear aqui, rapaziada. Rapidinho, rapidinho. Não tem nada não, gelo. Não tinha tudo. Pegou tudo, entendeu? Tem nem um gelo. Bora, 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 bora. Ah, não, tudo me deixou sozinho, não. Não, carro aí atrás, carro aí atrás. Tá fazendo fogo, hein? Tá fazendo fogo, hein? Não, rapaziada, rapaziada. Tem que se tremer, jogar. Ô, 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 ô. Minha monetização, mano. Minha monetização, mano. Relaxa, relaxa. Socorro, socorro. Gitor que lute, Gitor que lute. Pi, pi, pi. Cara, eu acho que a ideia é... Quanto mais vocês ficarem num lugar, mais inimigo vai ter, tá ligado? Que os caras devem ter ido uma clock lá atrás de vocês e vocês estão indo contra. É, tá me achando. Quinto, queria matar a cara, chegou. Tem que ir, tem a família. Tem que ir comigo aqui na escadinha aqui, ó. Bora aqui, bora, dale, dale, dale. Sobe de mato. Onde tem mais? Aliás, tá ali, ó. Aliás, tá ali, ó. O que ele achou? Achou alguém? Tá em cima, tá em cima. Morri. Não tem gel. Pô, jogou muito. Caramba, que isso? Crunch jogando de AW. Ô, louca, linda. Caramba, o Crunch. Boa. Aqui em cima aqui o cara, mano. Vai chegar mais, vai chegar mais, vai chegar mais. Boa. Ih, tá dando... Ué, cadê o cara, Atuzinho? Lembra que o cara tava aqui? Ai, meu Deus. Esse carro dele até sumiu. Carro, 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 carro. Dropou. No, 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 na guarita. Guarita, guarita esquerda, eu tô. Boa. Carro no carro, vai na árvore. Matou? Vai pegar você, ô, tu aí. Boa. Caralho, ela tá metendo bala em você, mano. Olha o trefo do moleque. Trefo no chatão, mano. Cara, chatão, né, mano? Porra. Chegou mais carro. Aí, desgrava, agora já era, velho. Calma, 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 calma. Isso aí era de cabeça aí, velho. Calma, rapaz. Falou por aí, foi embora. Tá no gelo aí, no vermelho? Tá mexendo, tá mexendo aqui. Tem que sair daqui, a gente tem que sair daqui, pô. Se não vai, os caras vão chegar todos lados. Bora pegar a fábrica. Vamos sair, verdade, vamos sair. Não tem como sair não, mano. Vou morrer. Calma, tu. 151. Mano, me ajuda, mano. Tá lá o crush, a lenda. Pronto, pronto. Vem, tu, vem, tu. Sem tremer. Tô telando, hein. A lenda. Vou franquear, vou franquear, hein, rapazes. Olha, eu tô no passo da fábrica aqui, mano. Tem que ir do lado. Tô saindo da boa, calma. Esse carro tá fazendo barulho, mano. Pelo amor de Deus. Ai, calma que eu tô franqueando. Segura, segura. 151. Toma. 150. Acabei 1, acabei 1. Tem gente aqui na fábrica. Vindo na fábrica, onde eu tô aqui do meu lado. Acabando minha bala. Aqui ele pique. Outro, carregado, atropelado. Ai, ai. Tôzinho. Falou pra cá já ali. Era o carro da fábrica, ô Samurai. Tá aqui com ele, tá aqui com ele. Tá lá na garagem, tá lá na garagem. Ele tá aí na... É, tá na garagem. Na garagem. RG. Lá de frente, não. Deixa ele na frente, deixa ele na frente, tu. Que aí eu pego a bala, você mata. Tá lá na pedra ainda. Pega a bala, porra. É. Aqui, Tôzinho, aqui, ó. Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim. Ele tem um. Nice. Ah, um tiro aqui é um tiro do meu. Nas costas, nas costas, tu. Gente, muito jeito, tu. Ah, o carro de 12 é meu lado, mano. Como ele apareceu aqui, velho? Anda comigo, anda comigo, mano. Tem, tá passando ele na fábrica lá, velho. Um tiro. Ih, caramba, se você tivesse outra arma, hein, ô. Deitar? Boa, deitar. Mete bola e quer deitar? Ah, não. É isso, valeu, gosto. Tamo junto. O cara mete bola em mim, quer deitar depois. Aqui, Tô. Aqui tem cara aqui, ó. Ai, ai, ai. Tô louco, tá deitinho, mané. Vai pegar negativo aí, como é que é? Quero deitar ali no aberto. Qual é o teu rapazinho, Tô? Acho que o Tuzinho vai fazer. Eita, peguei muita coisa. Tu quer dar buia ou tu quer fazer só um skill? Como é que é? Tudo. Então vamos sair aqui, pô. A gente não pega safe mais não. Bora pegar o carro, bora pegar o carro. Precisa de carro não, mano. Só andar aqui e vem. Ó lá, ó lá, os caras lá, ó. É. Se machucar mesmo. Tamo junto, é nóis doidão. Ai, nóis não, mano. Bora, bora, né, nóis não. Vou deitar um, vou deitar um. Calma, calma, calma. Matei. Pegou na direita aí, ô, seu marido. Ai. Ave Maria, um não, tem cinco. Tem cinco. Meu amigo. Ó, Gelinho, Gelinho, pegou? Peguei. Nossa, derrubou. Boa. Rapaz, o strafe mob ali do cara. Vai. Rapaz. Ruxando, ruxando, tu. Ruxando botar tu. Tem, tem. Juro pro meu. Embaixo você. Falei, ó. Falei, mané. É, destruir o vídeo do tu. Não vai não, safado. Calma aí, meu parceiro. Deixa o like. É um amigo essa safe. Não pego nunca. E no vídeo de hoje, hoje, Tuzinho, gada, namorado do 3. Oh, 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 oh. É, 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 é o meu grande gesto do coisa, mano. Começa a mais tempo. Ó. Ó o municione de AW aí, ó. Boa, gelinho, 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 gelinho. Tô nem aí. Gelinho, gelou, bonito. Mec. Cachorro latino. Caralho, Tuzinho. Olha... Cara do Dizer, te viu você? Não, esse cara não fez isso não, tá atrás da árvore. O cara não fez isso não, mano. Ainda é doido não, né? Boa. Eu acho que ele tava de alto também. Ah. Derrubou um, na sua esquerda tem também aí, Tuzinho. Atrás do gelo. Nice, moleque. Sua esquerdinha tá fácil, Tuzinho. Volta lá. Relaxe. Tô falando que é 20 kill, mano. Tuzinho tá tirando até no loot já, rapaziada. Tuzinho. Ave Maria, doido. Mais três, hein. Mais três, hein. Mais três, hein. Mais três, vai passar. Ah, você derrubou. Derrubei. Derrubei. O cara... Ah, não! Não, não, não. Não acredito, não acredito. Eu falei pra matar esse cara. Eu falei pra matar ele. Eu falei pra matar ele. Tuzinho matou ele. Ai, não. Não, não. Não, não. Beleza, mano. Mas é, deixa o likezão no vídeo, mano. 12k e 200 de dano. Editor, mostra o dano, editor. Mostra o dano, editor. Pelo amor de Deus. É nóis. Tamo junto, rapaziada. Se inscreve no canal. Tchau, tchau.